Eu sou da minha alma Lágrimas que valem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, opul, animais e do amor Choram as rosas Por que não quero estar aqui Sem seu perfume Por que já sei de ti, perdi E nem outras coisas Eu sou da minha alma Falta seu cheiro Você tinha como você me alançava Sem teu corpo Sem teu beijo Com paz sem graça Lágrimas que valem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, opul, animais e do amor Choram as rosas Por que não quero estar aqui Sem teu perfume Por que já sei que te perdi E nem outras coisas Eu sou da minha alma Eu sou da minha alma aqui, sem seu perfume, o que já sei, que te perdi, que me planta as coisas, eu choro a ti, choro as ruas, 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 ch